Por favor, vamos pegar o Evangelho agora e abrir em João capítulo 4 versículo 35 Todo o Brasil e Portugal, por favor, abra o Evangelho em João capítulo 4 versículo 35 Acharam? Jesus perguntou Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa Quer dizer, o tempo de colher? A colheita? A ceifa? Eis que eu vos digo Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa Puxa Profético isso, não é? Forte demais A gente gosta muito de semear Mas é o tempo da ceifa Jesus disse Vocês pensam que a colheita vai demorar? Não vai não Já está tudo pronto para a ceifa E quando Jesus falou isso Ele estava numa terra seca Onde ninguém esperava colher nada no mundo espiritual Ele estava na terra dos samaritanos E os samaritanos E os samaritanos, segundo o costume religioso da época E que vigorava em Israel, especialmente em Judá e Jerusalém É de que os samaritanos eram hereges Pagãos E desobedientes, infiéis Que eles deveriam inclusive ser evitados pelos salvos Mas Jesus, ele nunca foi preconceituoso Contra qualquer tipo de pessoa E Jesus tinha que voltar para a Galiléia E havia dois caminhos Da Judéia para a Galiléia Tinha dois caminhos Um mais curto passava por dentro de Samaria E o outro, que demorava dois dias a mais de viagem a pé Contornava e passava longe do território dos samaritanos Todos os judeus Evitavam o caminho mais curto Porque eles pensavam assim Só de passar pelo território dos samaritanos Nós seremos contaminados por aqueles pagãos Aqueles ímpios Então eles preferiam andar dois dias a mais E passar bem longe de Samaria Na época de Jesus Os samaritanos eram considerados endemoniados Perturbados Chegaram a xingar Jesus de samaritano E dizer que ele tinha demônios Então você vê o preconceito que o país inteiro tinha contra os samaritanos Por várias razões que eu não vou entrar agora nos detalhes Mas Jesus Que não é preconceituoso E ele tem que ser um exemplo para todos nós Nós não podemos ser preconceituosos de nenhuma maneira Nem com relação à questão social A etnia A etnia, raça ou religião das pessoas Nós não podemos ser preconceituosos Sectaristas Nós não podemos isolar as pessoas Jesus nunca isolou ninguém Jamais um pregador entraria em Samaria Para anunciar as boas novas Mas Jesus foi Porque Ele queria semear E já colher E ele faz esse caminho Mais curto Por dentro do território dos samaritanos E os discípulos vão juntos Porque eles eram seguidores Tinham de acompanhar Jesus Não gostaram muito Mas foram atrás do mestre Quando chegou em Samaria Era mais ou menos meio dia Aquele sol forte E os discípulos disseram para Jesus Nós vamos comprar comida E saíram Ficou só o João lá perto de Jesus Caso o Senhor necessitasse de alguma coisa Por isso que João é o único que relata esse episódio Porque ele foi testemunha ocular Do que aconteceu Enquanto os discípulos foram no centro da cidade Para comprar comida para o grupo E João viu Que chegou uma mulher Para tirar água do poço de Jacó E Jesus Puxa conversa com ela Era uma mulher E era samaritana E ali já havia Dois motivos Para que Jesus evitasse O diálogo Primeiro Ele era judeu Ela era samaritana E segundo Era uma mulher Os homens não conversavam Com as mulheres em público Havia muita restrição De comunicação E as mulheres eram consideradas Inferiores Na época de Jesus Os rabinos diziam assim É melhor Queimar A lei de Moisés Do que ensiná-la A uma mulher Isso é uma mulher judia Imagina então Uma mulher samaritana Veja A escalada E as barreiras Preconceituosas Mas Jesus O grande rabi O grande mestre O grande professor O grande pregador Que não tem preconceito E ama A todos Igualmente Homens e mulheres Puxa a conversa Com aquela mulher Que fica até admirada Como que o senhor Sendo judeu Fala comigo Que sou mulher E samaritana Como é que o senhor Me pede água Para beber Jesus estava com sede Você conhece a história É uma das passagens Mais lindas Dos quatro evangelhos É uma das que eu mais gosto Jesus disse assim Mulher Se você soubesse Quem é que está te pedindo Água para beber Se você soubesse Quem eu sou Você me pediria Água viva Porque qualquer Que beber da água Desse poço De Jacó Vai voltar a ter sede Mas aquele Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque se fará Dentro dele Uma fonte De água viva Que jorra Para a vida eterna Ah mulher Se você soubesse Quem eu sou Quem é o que te diz Dá-me de beber Ela falou Senhor O poço é fundo Ela gostou da conversa O senhor não tem como Como tirar água Desse poço Por acaso o senhor É maior do que O nosso pai Jacó Que cavou esse poço Bebeu ele Seus filhos Seu gado Então Jesus Continuou a conversa Com a mulher E ela queria A água viva Para se livrar De uma tarefa Que ela não suportava Mais fazer Buscar água No poço Era um poço fundo Trinta metros De profundidade Era Um trabalho De muito esforço Físico Cansativo E depois carregar A água até em casa Sabe-se lá Em que casa Que ela morava Não devia ser Próxima do poço Então Ela fala Me dá dessa água Para que eu não Tenha mais sede E para que eu não Precise vir aqui Buscá-la Jesus diz Tá Chama o teu marido E vem cá Ou seja Eu vou dar água Para você E para o teu esposo Não só para você Para o teu marido também Muitos gostariam De arrancar O capítulo 4 De João Do Novo Testamento Porque Pregadores Fariseus E fanáticos Radicais E preconceituosos Eles não Suportam Essa palavra Eles não Pregam Sobre isso Mas Jesus Tá aí Jesus disse Chama o teu marido E vem cá Ela cortou o assunto Dizendo Eu não tenho marido Jesus disse É Disseste bem Não tenho marido Porque Já tiveste Cinco maridos Essa era pior Que a minha nona Já tiveste Cinco Minha nona Casou muitas vezes Já tiveste Cinco maridos E o que agora tens Não é teu marido Ela estava com o sexto homem E não era casada com ele Mas Jesus chamou O concubino dela De marido Já sabendo Que não eram casados Que viviam juntos Que o passado Daquela mulher Realmente Era da pesada E no entanto Jesus ofereceu Água viva Para ela Água viva A salvação Jesus está semeando Ali naquela vida E uma única pessoa Ele está interessado Em ganhar Uma única pessoa Há pregadores E espero que na paz e vida Não tenha Que só pregam Se for Para multidões Jesus pregava Para milhares E milhares De pessoas Mas pregou Ali isoladamente Para o Nicodemos Pregando Isoladamente Aqui Para essa mulher Rejeitada Até em Samaria Ela tinha má fama Até em Samaria Ela sofria preconceito Por causa Dessa vida Conjugal Conturbada Ela era mal falada Em Samaria Até os samaritanos Tinha um preconceito Contra ela Mas Jesus não Você está entendendo A coisa Jesus está semeando Para ganhar Uma única alma Sabe por que Porque ele sabe Que uma alma Vale mais do que Todo ouro E toda prata Do mundo Uma única alma Jesus não ia Desprezar Uma única alma O pregador Não pode Desprezar Qualquer oportunidade Não pode Ser uma estrela Que diz Eu só prego Se a igreja Estiver cheia Estiver muita gente É uma reunião pequenininha Tem meia dúzia De gato pingado Vai lá o auxiliar Vai lá o ajudante Jesus não mandou Os discípulos Pregarem Para essa única mulher Ele Está falando com ela E oferecendo Água viva Sem preconceito Com amor Interessado Naquela alma Na salvação Daquela mulher Que como eu E você Não merecia A salvação Mas Jesus Está dando Como presente A salvação É um presente Se tu Mulher Conheceras O dom De Deus Dom é presente E quem é O que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva A salvação É presente Que a gente Recebe Sem merecer Ninguém aqui É melhor do que ninguém Eu não sou melhor Que você E aqui não tem Ninguém melhor Do que ninguém Todos nós Merecemos O castigo E a morte Essa é a verdade Mas Jesus Mas Jesus Conheciosamente Ele nos dá Não o castigo Mas a paz Ele nos dá Não a morte Mas a vida Que nós também Não merecemos Ele recebe Tudo Para ele Ele está interessado Em uma única alma Uma única pessoa Ele está pregando Dedicando tempo Ó Com fome E com sede Viu minha gente Atenção Com fome E com sede Ele está Dedicando Todo o seu esforço Para essa única Alma preciosa Para essa mulher Que ele quer salvar Você viu O versículo 16 Vai Chama o teu marido E vem cá Jesus já sabia Que ele não era O marido dela Mas ele quer salvar Também o concubino Traz ele aqui Eu vou dar água Viva para os dois Quando Jesus Diz É Eu estou sabendo Que você Não é casada Com ele Eu estou sabendo Que você Já teve cinco maridos Puxa O senhor é profeta Então me conta Já que o senhor É profeta Aqui em Samaria Nós adoramos a Deus No monte Jerizim O monte da benção Que está Na lei de Moisés E nós só obedecemos Os cinco primeiros livros Os cinco primeiros livros da Bíblia Não respeitamos a autoridade de Jerusalém e do templo Nem do sumo sacerdote Os nossos pais dizem Que é aqui no monte Jerizim Que é aqui no monte Jerizim Que nós temos que adorar a Deus Os judeus dizem que é lá em Jerusalém Que lá é que está a salvação e a benção Qual que é o certo? Qual que é o certo? Já que o senhor é profeta Me esclarece isso E Jesus diz Mulher Acredite em mim Vem a hora Em que nem neste monte Jerizim E nem em Jerusalém Adorareis o Pai Porque Deus é Espírito E importa que aqueles que o adoram O adorem em Espírito e em verdade Não é o local que vai fazer de você um adorador É o teu interior É o teu coração Ah, tá bom, tá bom Então nós sabemos que o Messias O Cristo quando ele vier Ele vai nos contar tudo isso Aí Jesus que não tinha nunca contado Para qualquer discípulo que ele é o Messias Vira para essa mulher considerada indigna pela sociedade Jesus diz para ela Eu sou o Messias João que estava presenciando isso Arregalou os olhos Ele está assumindo que é o Messias Nem para a gente Ele assumiu isso E está falando isso para uma mulher E samaritana Porque ele começou a se revelar para ela Por quê? Para salvar aquela alma Ele se revela totalmente Aí a mulher Maravilhada Com a declaração de Jesus Ela corre Para chamar não só o marido Mas Todos os moradores De Sicar Que era uma localidade em Samaria Uma pequena cidade Ela corre E Jesus fica sozinho E sem água E sedento E com fome Nisso chegam todos os discípulos Com a comida E Jesus nem olha para a comida Ele estava com fome Mas ele não olha para a comida Os discípulos capricharam Fizeram um belo supermercado Compraram o melhor que eles podiam Para Jesus E Jesus nem olha para a comida Aí os discípulos começam Rogar a Jesus Coma Rabi Coma Coma Rabi E ele não come E eles insistem Coma Rabi E Jesus Está assim Parece que Em outra atmosfera Ele está levantando os olhos E ele está vendo os campos E os discípulos continuam insistindo E ele está assim Como quem está vendo alguma coisa Coma Rabi Nós suplicamos Coma Aí ele diz Uma comida eu tenho para comer Que vós não conheceis Ué, será que enquanto a gente estava fora Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Será que ele já comeu enquanto a gente estava fora? Não, ele não tinha comido Eles não entenderam O que Jesus estava dizendo Porque eles não conheciam Essa comida que Jesus Gostava de comer Qual era a comida que ele gostava de comer? A vontade do pai Fazer a obra do pai Para ele ganhar almas Semear E colher Era mais importante do que comer Então ele está olhando Levantando os olhos E vendo os campos Sabe o que ele está vendo? Sabe o que ele está acompanhando? Aquela mulher A samaritana Correndo pelos campos Com o coração disparado E cheio de alegria Para chegar Para a cidade de Sicari Para as pessoas daquele lugar E dizer Vocês precisam conhecer A pessoa que eu acabei de conhecer Ele contou a minha vida inteira E ele me disse Que ele é o Messias Ele é o Cristo Ele é o Salvador Ele é o Rei Eterno Ele está na nossa região Jesus está olhando isso Levantando os olhos Porque agora Ele semeou E vai colher Jesus está acompanhando tudo Então ele não quer comer nada Ele não quer se distrair Ele está observando Aquela mulher Que fez um curso Relâmpago com ele E se tornou a primeira pregadora A anunciar Jesus Como Messias Jesus está acompanhando O que ela está fazendo Vendo tudo E aí Jesus fala assim Para os discípulos Versículo 34 A minha comida É fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Jesus tinha uma paixão Pela pregação Pela obra de Deus Quando ele diz Fazer a vontade Fazer a vontade Daquele que me enviou Ele está assumindo Uma existência Pré-terrena De outro lugar Fora do nosso planeta Dizendo Aquele que me enviou A minha comida É fazer a sua vontade E o que ele quer E o que ele quer que eu faça Que eu realize A sua obra Jesus tinha Uma satisfação Imensa De fazer a vontade Do pai De fazer a obra De ganhar almas Porque Para isso Ele foi enviado Foi quando Ele disse O versículo Que eu te li No início Não dizeis vós Que ainda há quatro meses Até que venha a ceifa Eis que eu vos digo Levantai os vossos olhos Por isso que Jesus Não está olhando Para a comida terrena Ele está olhando E vendo coisas Que os outros Não veem Levantai os vossos olhos E veem as terras Que já estão Brancas para a ceifa Sabe o que Jesus Está vendo agora E alegre E feliz Que ele semeou Numa única mulher E aquela mulher O anunciou Como salvador E messias E ela convenceu Todo mundo E ela está correndo Na frente Daquele bando Como se fosse Um rebanho de ovelhas E ela vem dizendo Venham comigo Eu vou mostrar Para vocês Quem é Jesus Eu sei onde ele está E Jesus olha E vê Aquele rebanho Correndo pelos campos Correndo atrás da mulher Jesus está levantando Os olhos E vendo Que ele vai colher Mais almas Semeou em uma só Mas ele acelerou A colheita Com que rapidez Ele semeou E colheu Nós temos que aprender Com Jesus Por isso que Às vezes você dedica Atenção Para uma só pessoa Que foi na igreja Só tem você Só tem você e ela Você ensina a pessoa Você ora Pela pessoa Aí a pessoa É curada É abençoada Sabe o que ela faz? Ela traz A família Para a igreja Ela traz A parentela Dela Para a igreja Ela traz Ela traz A vizinhança Para Jesus Ela traz Todos os vizinhos Para Jesus Porque ela diz Eu encontrei Jesus E sei Aonde Ele está Venham Comigo Que eu vou Mostrar Para vocês O Jesus Que eu encontrei Aí Você semeou Em uma vida Mas vai colher Muitas vidas Deus vai acelerar A tua ceifa Não despreze Nenhuma alma Não despreze Uma só pessoa Sinta paixão Por ganhar almas Mesmo que seja Uma única alma Você semeia E colhe Aí Jesus Ficou feliz Esperando Aquela grande ceifa Aí Jesus Que tinha feito O caminho mais curto Passando por dentro De Samaria Uma trilha Que economizava Dois dias De viagem Começa a ouvir Lá dentro De Sicar Os samaritanos Dizerem Estamos gostando De te ouvir Jesus começou A pregar Para aquele povo Que era rejeitado Humilhado Endemoniado Aquele povo Que estava Em trevas Jesus Jesus começou A pregar E que pena Que não Relataram Aqui O que Jesus Ficou falando Para os moradores De Sicar E para aqueles Samaritanos Pena que não está escrito Eu só sei que foi uma coisa Tão boa Foi uma coisa Tão poderosa Que ele não fez Um único milagre Em Samaria Viu Aqui ó Ele só está pregando Ele não está Curando doentes Fazendo paralíticos Andarem Ele não está Dando vista Para os cegos Ele não está Abrindo ouvidos Dos surtos Ele não está Salvando Os doentes Nada Ele não está Fazendo um milagre Sabe a única coisa Que ele está fazendo Abrindo a boca E pregando a palavra Semeando a palavra Os samaritanos Gostam tanto Que dizem Fica com a gente Não vai embora não Fica com a gente aqui Estamos gostando De te ouvir Ó Ele é judeu Por dizer Vai embora logo Nós também não gostamos De judeus não Você não é bem vindo aqui Mas eles suplicam Por causa da palavra Que Jesus pregava Eles se apaixonam Por Jesus Por causa da palavra Que ele pregava Fica aqui Fica aqui Não vai embora não Fica conosco E nos diz Este capítulo 4 de João Que Jesus ficou Mais dois dias Naquele lugar Mais dois dias Só ensinando Sem curar nenhum doente Só pregando Só ensinando Sem operar nenhum milagre Só ensinando Só liberando a palavra Que é o que salva É a palavra que salva Os samaritanos Ficaram tão Maravilhados E apaixonados Por Jesus Que chegaram Para aquela mulher Aqui os Chamou Para se encontrarem Com Jesus Eles chegaram Para ela E disseram assim Mulher Já não é Pela tua palavra Que nós Acreditamos Nele Mas nós Mesmos O temos Ouvido E cremos Que ele Verdadeiramente É o Cristo O salvador Do mundo Creram em Jesus Como salvador A ceifa A ceifa Está entendendo Isso A ceifa É para os Salvos Jesus Está dizendo Vocês pensam Que tem quatro meses Ainda Para a ceifa Levantai os Vossos olhos E vejam As terras Os campos Já estão Brancos Para a colheita Já semeamos Bastante Vamos continuar Semeando Mas a gente Sabe que semeia E colhe E nesta época Que nós estamos Vivendo Mais do que nunca Por causa Da proximidade Da ceifa Jesus Está Acelerando O tempo Da colheita O tempo Da preparação Você viu Com que rapidez Esta mulher Se tornou Uma pregadora Uma única Conversa Com Jesus Uma hora Com Jesus Sei lá Uma hora De aula Um curso Relâmpago De teologia Mas ela ficou Sabendo O principal E o principal Ela foi anunciar Ela foi pregar E ela ganhou Muitas almas Qual é o principal? Ele é O salvador Do mundo Eu sei Aonde está O salvador Eu vou levar Vocês Até o salvador Oh mulher Não é mais Pela tua palavra Mas nós mesmos O temos ouvido E cremos Que ele é o Cristo O salvador Do mundo O nosso salvador Eu vou pedir Eu vou pedir Agora O Espírito Santo Que te capacite Como pregador Porque você já sabe O principal Da teologia O principal Da teologia É isso aqui Que essa mulher Recebeu De Jesus A revelação Jesus Veio para salvar Claro que ele quer salvar O maior número possível De pessoas Mas se fosse Para salvar Só essa única mulher Ele ficaria satisfeito Do mesmo jeito Se somente Essa mulher Tivesse crido nele E um dia Você vai conhecê-la Eu vou te apresentar Eu acho que essa mulher É muito importante Lá no céu Aqui na terra Era desprezada Rejeitada Humilhada Isolada As pessoas Nem cumprimentavam Sequer falavam com ela Achavam Uma mulher De má reputação Mas esperem Você vai conhecê-la Lá na glória Você vai ter que Marcar a hora Para falar com ela Você vai ter que Marcar a hora Viu Vai ter que Marcar uma audiência Porque ela Se tornou Preste atenção No que eu vou dizer Ela se tornou A primeira Pregadora Da história Da humanidade A anunciar Que Jesus É o Cristo O salvador Do mundo Uma pregadora De verdade A primeira Missionária Cristã É uma mulher Muito importante Lá na glória Uma ganhadora Uma ganhadora De almas Jesus vai fazer De você Um grande Ganhador De almas Uma grande Ganhadora De almas Quando você Falar de Jesus As pessoas Vão querer Conhecer O teu Jesus Esse Jesus Esse Jesus Que você sabe Que é O salvador Do mundo Um curso Relâmpago Agora Para você Se tornar Um pregador Uma pregadora Porque o principal É isto Anunciar Que Jesus É o salvador Do mundo Todos Fiquem de pé Por favor Você quer realmente Receber Esta unção De ganhador De almas Os campos Estão brancos Para a ceifa Você tem Que colher Colher Na sua casa Na sua parentela E na sua Vizinhança Os frutos Estão Mais que maduros Você não pode Deixar Que eles Apodreçam Você tem Que colher O trabalho Do ceifeiro É colher Jesus disse Rogai ao Senhor Da seara Para quem Viz ceifeiros Para a sua seara Porque a seara É muito grande E são poucos Os ceifeiros Quem quer se tornar Ceifeiro Vem aqui Para frente Sai do teu lugar Vem para cá Todos Que querem Se tornar Ceifeiros Ganhadores De alma E ver Uma colheita Multiplicada Você semeia Uma alma Mas essa alma Vai se multiplicar Por milhares Jesus tinha Paixão Por esse trabalho E sabe O que Jesus Falou Na última noite De vida Ele fez Uma oração Lá no Getsemane No monte Das Oliveiras Na verdade Ele fez Uma oração E ele Diz assim Pai Eu consumei Aqui na terra A obra Que me deste A fazer Eu completei A obra Ele tinha Paixão De fazer A obra Paixão Foi até As últimas Consequências E a vida Eterna É esta Ele diz Olha A obra De Deus É esta Que conheçam A ti só Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem Tu enviaste Se você sabe disso Você já é um pregador Já é uma pregadora E quando Jesus Estava lá Pendurado na cruz Depois de vazar Praticamente Todo o sangue Do seu corpo Jesus Ele diz Tenho sede Você vê Ele teve sede Lá em Sicar No poço de Jacó E agora na cruz Ele tem sede Quase três horas Da tarde Tenho sede A língua Estava grudando No céu da boca Garganta ressecada Falta de ar Ele respirava O tempo todo Pela boca Então ressecou Mais ainda A laringe A faringe O esôfago Tenho sede Aí Alguém lá Pega um arbusto E tinha um vaso Com vinagre Essa pessoa Molhou uma esponja No vinagre Colocou no arbusto E levou até Os lábios De Jesus Estavam com bolhas Com feridas Você já experimentou Colocar vinagre Num corte Essa pessoa Sádica Colocou vinagre Nos lábios De Jesus Enganando Ele Como se fosse Água Mas não estava Enganando Jesus Porque o salmo De número 69 Versículo 20 Mil anos Antes de Cristo Que descreve Também O sofrimento De Jesus Mil anos Antes Diz Na minha sede Me deram Vinagre Para beber Ele já sabia Que não dariam Água Para ele Como a mulher Samaritana Também não deu Água Lá no poço De Jacó E quando ele Bebe o vinagre Ele tem que beber O vinagre Para cumprir A escritura A profecia Do salmo 69 Versículo 20 Quando ele Bebe aquele Vinagre As cortes Na boca As feridas Ardem Para quem Está com sede Dar vinagre Para uma pessoa É uma crueldade É uma maldade Jesus Não falou Um palavrão Não disse nada Não xingou Ele simplesmente Olha para o céu E diz Pai Está Consumado Eu consumei Em outras palavras A tua obra A obra Que o Senhor Me mandou fazer Aqui na terra Consumei a obra Pela qual o Senhor Me enviou Aqui na terra Consumei A tua obra Ele diz Está Consumado E ele Tomba a cabeça E rende o espírito E acontece Um grande Terremoto O Filho de Deus Consumou A obra Foi morto Para consumar A obra Morreu Por causa Da obra De Deus Está entendendo Isso Foi Até As últimas Consequências Passando Fome Sede Para fazer A obra De Deus E dando A sua vida Como sacrifício Pela obra De Deus Ele tinha Amor Pela obra De Deus A minha Minha obra É fazer A minha Obra é fazer Daquele que me enviou A minha comida É esta Esta é a minha comida Este é o meu A fazer É isso que me alimenta É isso que me sustenta É isso que me mantém Indo adiante Sem recuar O amor Por fazer A obra Do meu Pai Todo pregador Tem que ter amor Pela obra do Pai Porque Jesus Falou assim Depois de ressuscitado E Ele ressuscitou Ele falou assim Para os discípulos E Ele fala Para você Assim como o Pai Me enviou Eu também Envio A voz Ele quer te transformar Num ceifeiro Levantai os vossos olhos E veja as terras Que já estão Brancas Para a ceifa Olha como está O mundo Olha como está Esse planeta Olha como estão As pessoas As sociedades Os países Os povos As nações Veja como está A terra Qual a dúvida? Qual a dúvida? Hoje a quantidade De pessoas Desviadas Talvez seja Maior Do que a quantidade De pessoas Que nunca ouviram Falar de Jesus Porque a terra Toda Bem ou mal Já ouviu Falar de Jesus Estamos semeando Mas agora É hora de colher E a grande colheita Está se aproximando Veja o que Ele prometeu Versículo 36 E o que ceifa Quem quer ser ceifeira E o que ceifa Recebe galardão E a junta fruto Para a vida eterna Para que Assim o que semeia Como o que ceifa Ambos se regozijem Ceifar Significa A juntar Frutos Para o futuro Garantir galardão Futuro Você acha que Jesus Não mirava as recompensas? É me dado Todo o poder No céu E na terra Portanto Ide Pregai o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo E quem não crer Será condenado E estes sinais Seguirão os que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios Pegarão em serpentes E falarão novas línguas E se beberem alguma coisa Mortífera Não lhes fará dano algum E colocarão as mãos Sobre os enfermos E os curarão E eis Que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ele consumou a obra E logo os séculos Serão consumados É o tempo da ceifa E quem ceifar Recebe galardão E guarda fruto Para a vida eterna Deus quer você Nessa ceifa É uma grande ceifa Está chegando Está chegando a hora Da colheita final Está chegando a grande hora Que eram são de ceifador Nós ceifamos vida Nós colhemos vidas Jesus quer ver em você A mesma paixão Que ele tinha Pela obra de Deus A mesma paixão Como ele era apaixonado Ele deixava de comer Deixava de beber E ficava só vendo Os frutos Que ele iria ceifar Colheu muito Em Samaria Como eu gostaria Que João Ou qualquer outro apóstolo Tivesse Pelo menos Anotado os esboços De tudo Que Jesus pregou Nos dois dias Que ficou em Sicar Que ficou lá Em Samaria Como seria maravilhoso A gente ter acesso A essas Pregações E ensinamentos Dele Mas a gente não tem Mas ele ficou Dois dias trabalhando Dois dias A tal ponto Que todo mundo Creu nele Todos que o ouviram Creram nele Creram No principal Nós cremos Que ele é o Cristo O Salvador Do mundo Feche os teus olhos Pai querido E Deus amado O Senhor mesmo Disse um dia Através de Jesus A Seara é grande E são poucos Os ceifeiros Rogai ao Senhor Da Seara Para que envia Ceifeiros Para a sua Seara Meu Deus Os campos Estão brancos É tempo De ceifar Nunca foi Tão fácil Pregar Que Jesus É o Salvador Do mundo Nunca foi Tão fácil Anunciar O Senhor Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Como as pessoas De bom grado Recebem O Senhor Jesus Como as pessoas Com alegria Se entregam A Jesus Como as pessoas Ficam felizes Em conhecer Esse Jesus O Salvador Do mundo É fácil Semear Precisamos Colher A partir de hoje Não desprezaremos Uma alma Sequer Nem a pessoa Mais simples Nenhuma pessoa Será desprezada Nenhuma alma Será deixada De lado Porque o Senhor Nunca desprezou Ninguém Nem os rejeitados O Senhor Isolou Pelo contrário O Senhor Ficou ali Em Samaria Mais Dois Dias O Senhor Amava Aquele povo Rejeitado Aquele povo Que estava Nas trevas O Senhor O Senhor Ficou ali Até a luz Brilhar Até o Senhor Colher Até o Senhor Ceifar O Senhor Só foi embora Quando os habitantes Daquele lugar Começaram a dizer Nós cremos Que Ele é O Salvador Do mundo Bom Codão D$ Seguro